Amores, agora eu tô indo lá pra Londres Eu ia só mais tarde Mas aí Me ligaram lá do consulado Que meu passaporte tá pronto Vou lá buscar logo, aí vou mais cedo Aí vou começar Um vlog pra vocês Vão comigo Eu já tô aqui no metrô Pra ir pra lá Esse aqui que é o outro brinquedo Que tava na Junto com o que mais vocês viram Vocês viram, né? Então Agora eu vou lá Pro consulado Pegar meu passaporte Tô aqui na estação de Salt Kenscom Ai, minha unha quebrou muito soz E vou mostrar um pouquinho aqui fora pra vocês Aqui é a estação de Salt Kenscom A gente vai sair lá E ali tem a A loja da Lamborghini E Aqui é a Salt Kenscom E vamos lá Vamos lá Passa ali em frente A loja da Lamborghini Aqui é a Lamborghini Olha os carros, gente Olha que coisa mais linda Agora vamos andar lá pro consulado Mais um pouquinho Mais um pouquinho Daqui Só do Canstone São Flor de mim Aqui É uma estação Depois da que eu costumo parar Só que a que eu costumo parar Ela está Em Recon Só abre em Dezembro Pronto, amores Já fui lá Já peguei o passaporte Agora Dez anos de validade E Já posso até viajar pro Brasil Né Gente Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo Ai meu Deus Gente, hoje eu tive uma surpresa Aqui na Londres Não uma surpresa Eu já sabia que ela viria pra Londres Ela falou que ia vir me ver Mas eu não acreditei Então Venha cá Ver minha surpresa Que a gente está aqui Oi Quem conhece a Jay Do canal da Jay Ninguém Não, muita gente Eu conheço Olá pessoal Bom, eu sou a Jay Do canal da Jay E eu sou da Alemanha Eu faço alguns vlogs Vários vlogs É, umas comprinhas lá E eu vim visitar a Dani Ai gente, eu adorei Ela me trouxe um monte de presentinho Não porque ela me trouxe presentinho Adorei Ela ter vindo aqui Porque eu achei que ela não fosse passar Porque ela falou Eu vou passar em segunda-feira Mas eu estava com tarde Eu falei Acho que ela nem vem lá Nem falei nada Tipo, eu falei assim Eu vou passar lá Vou ver que horário Que eu vou passar E não falei o horário Não falou o horário Olha que bandida, gente Ela me pegou aqui Toda descabelada já Dez horas da noite Mas tudo bem Mas olha que linda que ela é, gente Vou deixar seu canal aqui embaixo Pra o pessoal conhecer o canal da Jay Gente, ela faz muito vlogs Essa mulher viaja muito De vez em quando E quando dá, né Eu viajo com as minhas amigas Ai, eu sempre vejo lá suas viagens Minha última viagem foi com o meu marido Mas agora eu vim com a amiga Teve uma que você estava com seus sogros também É, no Brasil Nossa Eu acho que eu Ela leva a família toda Daqui o dia eu vou começar a viajar com ela também Mas o duro que ninguém quer aparecer nos filmes É sempre assim Mas o meu também, gente Só o Max que aparece Oi, gente Oi, gente Tem um menino que ele comentou assim No vídeo meu ontem Eu já sei os vídeos da dela Ela vai mexer no cabelo E o Max vai falar Oi, gente Olha só que bandida Ai, gente A Jay me trouxe, olha Presentinhos Da Kiko Ai, que delícia Ai, então tá A Jay vai segurar Gente, ela me deu Pra usar Pra gravar os cortes de celular dela Pra gente gravar o vlog Muito bom Tem que comprar um desse Ah, é Você comprou no ebay? Comprei no Amazon Gente, olha Batom da Kiko Número 14 Aqui tem Kiko Loja física Tem na Oxford Street Ah, mas tem a Primark Olha que coisa mais linda Ai, eu gosto dessas cores Nossa, lindo Eu passei ele aqui, ó Olha a cor É esse aqui, ó Dá pra ver Não é muito forte E agora Tá chegando o frio Ah, combina com a sua Seu esmalte É mesmo É verdade Esse esmalte aqui Eu até mostrei num vídeo Comprei da Rimmel London Na Boots Ah, sei Eu fiz na Boots Hoje E eu achei aquela Coca-Cola verde, tá? Já experimentou? Não, ainda não Mas eu vou tomando depois Uma amiga minha falou Como que você gostou daquilo? Aquilo é horrível Ah, mas eu gostei Não sei Sei lá Tô com os gostos meio estranhos Depois da minha dieta Aqui o número 57 Esse é um rosinha Que eu achei lindo também Ó Vê lá Esse aqui É, ele é bem cortinho Né? Mas pra você Combina bastante Gente, eu uso Gente, eu uso Tudo quanto é cor de batom Você não tá entendendo Eu uso todas as cores de batom Esse é da P2, né, Jane? P2 A P2 não tem Londres Não Então lá tem Gente, olha aqui O pessoal fala É esse aqui, ó É esse aqui, ó Deixa eu falar Ai, pessoal Você pergunta o nome Deixa eu ver o nome Dá um número Número 100? Número 100 Número 100 É Oxford 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 Esse é o Sissi Número 012 Sissi, bem Sissi, né? Lindo Quem tá ali atrás Não tá saindo Peraí E eu ganhei também A Jê trouxe Sem glúten Bom, gente, tipo um bolachão Uma bolacha típica lá da minha cidade Depois, quando eu comer eu vou gravar Mostrando o gosto Sem glúten E ganhei Préts Préts É, Préts Préts É, Préts É, adorei Adorei É, salgadinha Gostoso Ai, olha que lata linda, gente Ainda vou guardar a lata Pra guardar minhas colinhas E é típico lá da minha cidade De Nuremberg Agora também Que está chegando o dezembro Tem o mercado de Natal lá Ah, peraí Isso é um famoso É o mais famoso da Alemanha Sai muita gente de Londres É Ah, então eu sei qual é Gente, quem sabe Se eu for lá eu te falo É, fala assim Todo ano eu falo desse mercado de Natal Aliás, a minha sogra Mãe de Max Vem pro Natal Ai, Jay Ai, gente Agora vou ter que falar tchau, né Agora a gente vai Peraí Agora a gente vai gravar pro canal da Jay Tá bom, gente Então, ó Beijo E vai lá Passa no canal da Jay Pra vocês conhecerem o canal dela Beijo aí, pessoal Valeu Tá Bom dia, amores Olha como está o tempo hoje São sete horas da manhã E hoje está assim, ó Hoje a Inglaterra está esperando Aquele furacão Gonzales Passar aqui, né E Vamos ver Dizem que vai ventar Até cem quilômetros por hora Chover muito Vamos aguardar Pra ver, então Então é isso Agora eu vou trabalhar Tá escuro assim Porque está escuro E Depois eu volto Continuo gravando Mais um pouquinho Pra vocês Gente, olha como é que tá O furacão vai chegar em Londres 10h25 Segundo a meteorologia Vários voos do Ritro Já estão cancelados E olha como que tá aqui O trânsito Não dá nem pra ver nada Mais pra frente Tá horrível Falei com o Max É furacão É bola É não sei o que E tá difícil viver no mundo, hein Tá complicada Bom Qualquer coisa Eu mostro mais pra vocês Cheguei aqui Num trabalho já E Aqui no centro de Londres Nem tá chovendo tanto Igual tava em Eslau Gente, eu quero agradecer A Ja A Ja Que teve aqui ontem Ja Um beijo pra você Adorei meus presentinhos E Foi maravilhoso te conhecer Porque é muito bom Conhecer alguém Quando você já conhece Pela internet, né E você vem conhecer Essa pessoa Pessoalmente Então como eu já falei Pra vocês Vou deixar o canal Da Ja Pra vocês conhecerem Ela faz vários vlogs Ela viaja muito Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Então é isso Deixa eu continuar Fazendo minhas coisas Depois eu falo Gente, tá ventando Tanto Sujou tudo aqui Que eu acabei de varrer Vocês acreditam?